Vem pra cá porque teve operação em Piracicaba pra prender integrantes de uma quadrilha. Essa quadrilha, ela tá envolvida na morte de uma pessoa na cidade de Piracicaba. A Ana Paula Rosa vem trazendo os detalhes agora pra gente pra tentar esclarecer tudo isso. Porque, ao que parece, foram três prisões, né Ana Paula? Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Júlia, a todos que acompanham o Tanoa Campinas. Olha, as informações que nós temos em relação a esta operação que leva o nome Jogo da Vida. Esta operação, ela busca entender e também investigar um assassinato a tiros de um empresário na cidade de Piracicaba, o Felipe Roberto Casale. Ele teria envolvimento, assim como também os suspeitos, com jogos de azar. Por isso, o nome, Operação Jogo da Vida. Além dessas três pessoas que foram, que são suspeitas e foram, então, presas agora pra investigação, além de tudo isso, a gente sabe que é feita também uma investigação de outras pessoas neste caso. Pra se ter uma ideia, são 13 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos na cidade, além destes três também mandados de prisão que foram cumpridos. A gente também tem informação em relação ao que o Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, o décimo BAEP da cidade de Piracicaba, trouxe que, além de tudo isso, três armas também foram recolhidas juntamente com estes suspeitos. E além de uma grande quantidade em dinheiro. Não foi divulgada esta quantidade. Segundo o BAEP, ainda está sendo feito um levantamento pra saber a quantidade, mas é muito dinheiro envolvido. São jogos de azar. Então, imagina só o dinheiro, né? É que tudo isso não é... não movimenta de forma ilegal. Não tem nada legalizado nisso, né? Por isso, nós estamos narrando isso aqui, essa tragédia, enfim, essas prisões também. Além disso, esta ação, né, que nós estamos narrando, ela teve, de fato, aí uma participação bastante significativa de efetivo da polícia. São 12 viaturas, quase 50 policiais e dois cães farejadores também que atuaram. Além disso, né, são 13 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. E, Júlio, pra gente relembrar, o caso aconteceu no dia 15 de março. Este homem estava na rua Edgar Conceição, no bairro Paulista, quando foi alvejado. Segundo informações preliminares, são dois homens em uma moto que teriam atirado contra ele. E, depois, a gente descobriu aí, são três suspeitos que estão presos até o momento em relação, então, a este crime cometido, esse assassinato. E é isso, Júlio, agora a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história, até pra saber, né, se vai ser divulgada essa quantia de dinheiro que foi apreendida e também se outras pessoas acabaram caindo, né, pra polícia. Se a casa de mais alguém vai cair, eu volto com você. Petona, muito obrigado aí pela sua participação, por começar a esclarecer esse caso do assassinato desse empresário no município de Piracicaba, né?